Salve, salve galerinha do Youtube, aqui é o Thiago, eu tô trazendo mais um vídeo pra vocês galera de Cavaliers de Odipção, uma de soldado, isso mesmo Vamos continuar nosso modo história galera, jogando aqui a saga de Asgard, último vídeo aí a gente jogou, lutou contra Bado, no palhaço de Van Halen Vamos voltar um pouco aqui galera, vamos jogar na floresta de cristal contra Alberic, então vamos lá galera Os cavaleiros seguiram seus caminhos até o palácio de Valhalla, passando por uma floresta perturbadora, Seia sente o Cosmo de Marim E enquanto ele andava pela floresta em busca dela, o guerreiro deus conhecido como o mais inteligente de Asgard, Alberic de Magris da Estrela Delta apareceu Alberic, o que você fez com a Marim? Marim? Ah, você quer dizer a garota a qual acabei de dar um jeito O que? Olhe ali Seia Marim? Alberic, solte-a! Você está causando problemas para nós, mas isso vai acabar Esse cristal de ametista está imbuído com uma magia que drena a energia vital da pessoa Estou bem curioso para saber quanto tempo a Marim vai durar Marim, eu vou tirar você daí Por favor, aguenta firme Lá vou eu! Alberic! Deixe-me contar uma coisa Se eu morrer A Marim ficará presa lá até ela morrer também O que? Se você realmente deseja salvá-la Ajoelhe-se agora E jure lealdade a mim Você também deve entregar A Safira de Odin de Thor Eu sei que está com ela É filho, acho que não vai dar não Para a gente entregar essa parada para você Redução de ataque em 10% É hora de levar ao máximo Esse é meu cosmo Imbecil Não espere sair vivo disso Lutem Lutem Você quer que a Marim morra? É uma decisão difícil assim para você? Marim! É como... Toma! Se meus sentidos estivessem cristalizados Marim! Nem pense em tentar morder sua lista Enquanto estiver aí Até mesmo cometer suicídio está fora de questão Sua energia vital será completamente suplenta Caramba! Marim! Seia Esqueça de mim Não posso permitir Medeiro de pegas Deixá-la morrer Marim! Por favor, Marim Eu te devo a minha vida Cometa! Cometa de pegas Mas Cometa! Eu sou o Cavaleiro de Atena Por isso é meu dever Defender a Saori Que protege esse mundo do mal Entregue a Safira E o joelho se diante Toma, seu velho Maldito Eu sou um guerreiro Em nome disso Eu não quero a gente Peguei Turbilhão De pegas Turbilhão de pegas Ah, moleque Ah, está pronto para desistir E entregar a Safira de Odin? Você quer que a Marim morra? Fila da mãe Eu sou Um cavaleiro protetor de Atena Marim! Marim, você entende? Não entende? Ora, ora Um cavaleiro de Atena Vai permitir que um de seus aliados morra? Cale-se! Se deseja Continuar com vida É melhor deixar a Marim em paz! Maldita seja a sua estupidez Isso não teria acontecido se você tivesse feito o que eu mandei A energia vital de Marim começou a ser drenada Marim! Coraça ametista! Fila da mãe! Não, Berit! Ceia Logo você será um corpo sem vida Desista de uma vez Colocar o Anel de Nibelungo no dedo da Senhorita Hilda Lhe deu poder suficiente para dominar este mundo Porém Se eu coletar as sete Safiras de Odin Terei em minhas mãos a espada de Balmung Derrotarei até o mal que tomou a Senhorita Hilda Com a espada de Balmung em minhas mãos Eu, Alberich Terei o mundo aos meus pés Será? Marim Ceia! Yoga Seja bem-vindo, Yoga de Cisne Ao meu cemitério de cavaleiros Se eu morrer Tudo que você conseguirá Tirar dessas ametistas Será o cadáver de seus amiguinhos O quê? Somente o meu poder Poderá libertar os seus amiguinhos Fila da mãe Então, Yoga Qual será a sua jogada? Vamos pra cima, Yoga Vamos dar boa pra esse maluco não Redução de ataque em 10% Velho Que bosta Não é preciso palavras para lutar Impes Lutem Lutem Se eu derrotar Será que seu e marim poderão morrer? Preste atenção Se me der a Safira de Odin de Haku E jurar a realidade Eu os baixarei em viver Toma, seu velho Toma Toma A dor da Saori Deve estar ainda mais forte agora Mas O que fazer? Será que você Não se importa com seus amigos? Kanshi Ai, caramba Yoga Posso sentir que você está editando Kanshi Eu sou Yoga Cavaleiro de Atenas Eu derrotarei e salvarei Os cem e a marim E diamante Já era, irmão Já era, irmão Perdeu Seus capangas Jamais poderiam derrotar Um cavaleiro Yoga Vou acabar com você Com uma técnica passada Por várias gerações Lá vem Da casa de Alberich Alberich Unidade da natureza O que está acontecendo? Não Cavaleiro de cisne Yoga Estou impressionado Mas você vai morrer Mais um Aí Shiryu Shiryu Yoga Agora eu cuidarei disso Então você é o Shiryu Discípulo do mestre ancião dos cinco picos Sabe quem sou? Deixe-me contar uma história Ih, lá vem De acordo com os registros de Alberich 13 Meu antepassado há seis gerações Seu mestre e ele Há muito tempo Se enfrentaram em um combate Ouvi alguma coisa Sobre isso do meu mestre Meu ancestral foi derrotado naquele dia Mas hoje Vencerei em seu nome E isso é o que veremos Vamos para a parrada então Aí sim Redução de ataque em 10% Shiryu Que novidade Eu vou usar todo o meu poder Para esmagar você Imbis Lutem Você também tem uma safira de Odin Entregue-a Agora Sim Eu tenho a safira de Feiripa E precisamos dela Salvar Hilda e defender Atena Não adorarei a você por nada Maldito Maldito Todas as sete safiras de Odin Estão destinadas a as minhas O que? Aditor? Ráguia? Fenrir? Toma seu velho Com essa Eu já terei quatro momentos Espíritos da natureza Divirtam-se consumindo o corpo Cuidado, Saragina Mas que treme É como se a floresta inteira Lutasse para Alberich Não consigo Ah, é claro O mestre ancião disse no texto Para me tornar uno com as armas E nada terei a temer Bóleras do dragão Bóleras do dragão Atena minha vida ser vencida Vencedor Perdeu, playboy Ninguém pode suportar meus poderosos punhos e escudos Os frutos do treinamento Perdeu, playboy Qual era do dragão? Alberich Hilda está sendo controlada por outra pessoa Eu já sabia de tudo Você vai jogar essa carta agora, é isso? O que? Eu vou obter a espada de Balmung E reinarei Sobre este mundo No lugar da senhorita Hilda Você Você deveria protegê-la Você não deveria matá-la Eu nunca Vou deixar que você pegue a espada de Balmung Você abandonou a sua armadura? Vejo que aceitou sua derrota Então pode morrer agora mesmo com ceia Coraça ametista Lá vem Alberich Você perdeu O que? Toma, verme Você não pode usar a unidade da natureza Junto com a couraça ametista Aí sim, hein, tio? Sabia que usaria a couraça ametista Se eu me despisse de minha proteção Nesse momento Apostei tudo o que tinha Não Como pude Me enganar Da hora, hein O que houve com ele? Ceia Marim Marim Vem com a gente Marim, não podemos te deixar aqui Ceia Pare de agir como se fosse uma criança Toma, toma uma carcada Vá Siga em frente Solta o cavalo Marim Está bem Yoga Vamos O Shiryu derrotou o Alberich Agora temos quatro Das Safiras de Odin O que? É sério? E o Shiryu? Ele disse para seguirmos em frente Que ele nos alcançaria Que ele nos alcançaria Shiryu Beleza, galera Então esse foi mais um episódio Aí, galerinha Ah, moleque Então vamos encerrando por aqui, galerinha Só lembrando que se não é inscrito Se inscreve Se é inscrito Compartilha Daquele gostei E curte nossa página no Facebook Se inscreve no canal O próximo vídeo Promete, galera Beleza? Falou e fui Assistiram